A gente percebeu uma movimentação nos últimos anos sobre planos de saúde, né? A gente tinha uma operadora que era referência nacional e aí depois me parece que ela deu espaço para outras aí, mas a gente não foi só isso que mudou, não foi só o mercado que flutuou, né? A gente teve mudanças normativas e tal, e eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essas mudanças, né? Que inclusive foi também a nossa chamada sobre isso, né? Todo mundo percebe que a questão do plano de saúde, ela mudou, ela mudou, né? E muitas vezes, né? Acho que, sei lá, 15 anos atrás, o plano de saúde era um sonho de consumo de todo mundo, né? E hoje, eu não sei, com essas mudanças as coisas se tornaram um pouco mais dinâmicas, entendeu? Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essas movimentações aí dos últimos anos, normativas e tal. Perfeito. Algumas coisas foram legalizadas, não eram, né? Então agora elas já estão em resoluções normativas, outras ainda estão, estamos aguardando, né? Mas a principal mudança do plano de saúde foi a questão dos prazos de cumprimento. Os prazos de cumprimento de procedimento, de consulta, os prazos também para atendimento. Tudo isso foi o que eu acabei de falar, não é que mudou, eles foram colocados agora à vista de todos para o cumprimento, né? Você quer ter uma ideia que a gente comentou mais cedo? A questão do autismo, né? A gente comentou fora de live, é importante até você falar sobre. É, a gente comentou porque ele ainda não está sendo reconhecido, assim, está obscuro, né? A Agência Nacional de Saúde só falou, está aqui, esse é o autismo, agora ele entra na cobertura do rol e pronto. Não deu uma instrução, nada disso, né? Então ficou a cargo da operadora tentar compreender melhor a legislação para ver onde encaixaria, porque ele não é considerado, aqui na nossa região, no Brasil, ele não é considerado distúrbio, doença, ele não é considerado nada disso. Então, você não pode perguntar, inclusive, é antiético, né? Então, como nós, operadoras, podemos fazer uma limitação desse atendimento? Nós não queremos, tá, gente? Eu só estou explicando o que acontece no dia a dia. Então, ele entrou na parte de terapias, que são 180 dias de carência. Então, eu não posso falar que é uma doença pré-existente porque ela não é considerada, né? Então, o mais importante também é que o pessoal pergunta muito o que mudou, a portabilidade de carências, né? Esse é um tópico muito importante porque a portabilidade de carências antes era limitada. Você tinha que trocar de um segmento numa operadora por outro, mesmo segmento na outra operadora, com valores parecidos, enfim. Você tinha que fazer essa análise. Agora não. Se você tem um plano X na operadora, quer ir para o plano Y na outra, se cumprir os requisitos básicos de tempo, né? Para a primeira portabilidade, que são dois anos ativos, ininterruptos e adimplente com a operadora de origem, aí você consegue fazer uma análise. Tudo isso foi para facilitar, na verdade, o beneficiário, o cliente. Mas, agora eu vou levantar a questão para você, como eu falei. Se o plano, na maioria das vezes, ele não tem fidelidade e a pessoa está vindo de outro plano de saúde com total aproveitamento de carência via portabilidade, qual o lucro, qual o benefício da operadora está tendo com isso? Então, assim, melhorou muito para a população, mas as operadoras ficaram, principalmente porque essa mudança foi mudança pós-pandemia. Nós tivemos um caos na pandemia, você bem sabe, você trabalha com a parte médica também. Nós ficávamos aterrorizados, olhando como é que estavam as pessoas, né? Aí, depois, sai da pandemia, vem a legislação e começa a mudar muita coisa. Não dá tempo para as operadoras respirarem. Nós estamos vendo aí o colapso de grandes operadoras, operadoras que, inclusive, já foram vendidas ou se venderam, né? Justamente porque são muitas aberturas que estão sendo dadas. Eu não estou falando que a gente não tem direito, mas fomos pegos de surpresa. Eu não posso, por exemplo, falar, agora surgiu a doença tal, eu não vou mais te cobrar R$188 no plano do teu filho, vou te cobrar agora R$480. Eu não posso fazer isso. Aí tem regras para reajuste, regras para carência, mas para algumas outras coisas ainda ficou meio aberto. Com certeza, isso vai ser corrigido. Mas eu estou falando que, depois da pandemia, muita coisa veio a se agravar, a mudar. Hoje em dia, a operadora tem que dar o atendimento de qualquer forma. Inclusive, como eu falei, se for judicializado, nós temos que prestar o atendimento para depois recorrer na justiça. Então, ficou muito aberto essa parte para as operadoras. A operadora hoje fica sem suporte. Ela não tem suporte. Porque se você nega alguma portabilidade, porque você está entendendo da situação, você viu que ela não bate com a legislação, mas, porventura, esse beneficiário venha entrar com o processo e a justiça entender que ele está certo, você é obrigado a aceitar. Você vai recorrer, é claro. Mas, às vezes, nem vale a pena. Você é indispor com um beneficiário que não tem culpa. Ele não tem culpa. Ele está exercendo o direito dele. É um direito que foi imposto. Então, as operadoras tiveram que passar por essa transição. E muitas operadoras, principalmente aqui na região, estão mudando até a formatação de contratação de plano. Que é um tópico que a gente vai falar daqui a pouco, que são planos que estão saindo de planos sem co-participação, na qual só te cobrava mensalidade para planos com co-participação. Justamente devido a essa abertura de rol de procedimentos que foram inclusos nesse período. Tratamentos com medicações extremamente caras foram inclusos também. Então, tudo isso faz com que as operadoras reflitam. E, infelizmente, o custo vai ser passado na hora da contratação. Quando você vai contratar um plano, às vezes você olha assim, poxa, eu vou pagar mil reais nesse plano. Por que esse plano tem de tão bom? Mas, quando você precisa do atendimento, a gente tem que dar. Essa parte que as pessoas, quando forem contratar o plano, elas têm que entender também como funciona. O que você tem direito à contratação. O contrato, geralmente, tem 14 páginas no contrato. Pouquinho, né? E com letras juntas ali, porque se fossem letras garrafais... E dava muito mais. Dava muito mais. Mas as pessoas não leem. A maioria das vezes a pessoa sai só assinando, só rubricando. Ela vai só pum, 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 pronto. Tá aqui, já... Aí, depois, vem questionar. E, agora, tem um fenômeno muito legal na lei. Eu acho engraçado que, quando a gente vai para o... Eu falo de forma geral. Uma audiência, a pessoa fala assim, ah, mas eu assinei, mas eu não entendi. Eu não compreendi. Aí, outro questionamento. Amnésia seletiva, né? É. É, infelizmente, tá cada vez mais comum. O plano de saúde tá aí pra isso. Pra atender, né? Neurologista e tal. É, inclusive... Inclusive, a gente tenta disponibilizar, né, canais de atendimento, justamente pra isso. Nós temos o e-mail, né, dúvidas, arroba, enfim. Temos esse e-mail que a gente vai deixar no final, pras pessoas estarem tirando, pra elas não se indisporem, pra elas não, né, gastarem esse tempo correndo atrás de justiça. E, às vezes, é algo que pode ser conversado, tratado e resolvido. Exato. É, vai a questão também do bom senso. Não, não é?